e começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV online. Boa tarde Brasil agora com você Fábio Gamboa e Mari. Boa tarde Brasil está começando pela Amaral TV o programa Juntos com Mari e Fábio Gamboa e agora com ela também Soninha da Araninho. Boa tarde Brasil você de casa está gostando do nosso programa Mari fala pessoal de casa e as atrações de hoje Mari como é que está? Hoje vai ser muitas atrações boas viu então vocês tem que ficar ligadinho e se vocês quiserem vir participar do nosso programa podem entrar em contato comigo pelo meu Facebook Ramos Mariana Mariana ou meu Instagram Mariana Coimbra 1 ou meu Instagram pessoal Mariana da Rane Cachinho e número para contato é 11 99 8 39 04 46 com você Fabinho o meu telefone é 11 9 7 5 2 7 8 6 5 6 11 9 7 5 2 7 8 6 5 6 o meu Instagram é arroba fabio ponto gamboa underline qual é o seu Instagram Soninha? Soninha Danoninho é e o programa está imperdível né mas antes nós vamos começar com ela né Soninha qual que é o pensamento da Soninha agora com você não coloque limite nos seus sonhos coloque a fé não coloque limite nos seus sonhos coloque a fé porque quando você coloca a fé as coisas acontecem né acontece maravilhosamente né quem diria né Soninha agora apresentando um programa né Soninha? quem diria né foi a fé da Soninha? foi minha fé então você de casa que sonha acredita busque e tenha fé e pés nos chãos com certeza principalmente o pé no chão e agora a gente vai chamar uma dupla que eu já estou aqui ó olha esse daqui gente acabei de ganhar o presente deles eles que estão arrebentando vieram diretamente de Santa Catarina para Itu São Paulo para o Brasil todo não pode chegar Luke Lorenzo chega chegando aos caras vou te falar olha isso daqui olha a estrutura olha o violão deles meu Deus do céu chique né acho que tem que pegar o pedestal para eles agora não tem? pera aí só um pouquinho que a gente vai pegar enquanto isso dá uma palinha aí já solta o solzinho aí para a gente ouvir já aquecer o pessoal de casa olha só chega mais para a casa Lorenzo Lorenzo? vai lá vamos dando uma palinha eles estão dando uma palinha agora para vocês gente essa dupla arrebenta depois eles vão passar o Instagram deles para vocês seguirem cada show que eles fazem que eu fico babando qualquer dia desses eu apareço no show de vocês tá? vamos lá colocar o microfone eu também coloca o microfone para eles vamos lá vai aquecendo aí vai colocando o som a gente vai montar aqui para eles ai meu Deus do céu eu sou uma negação Dona Maria vem aqui um pouquinho Dona Maria entra aqui vem aqui minha assistente de palco Maria dá uma olhadinha lá para frente Maria isso mostra aqui para mim o copo deles o CD deles meu Deus do céu vamos lá toquei aí toquei para vocês pode quebrar tudo agora ao vivo Luca e Lorenzo boa tarde boa tarde Brasil boa tarde Brasil boa tarde gente boa tarde da dupla Luca e Lorenzo a gente quer agradecer demais o Fábio Gamboa a Mari aí pelo espaço agora a Soninha também muito obrigado programa muito top satisfação muito grande de estar aqui hoje já deixar em especial aí o nosso forte abraço para todos os telespectadores todos que estão assistindo todos os nossos fãs é isso aí todo mundo aí que Deus abençoe a cada um e que essa tarde seja maravilhosa para todos nós é isso aí bora curtir esse programa com nós né Lorenzo bora vamos cantar conta comigo toda vez que precisar para sorrir ou para chorar conta comigo quando a solidão bater quando o coração quando o coração doer conta comigo conta comigo quando se encontrar perdido quando se sentir vencido conta comigo quando estiver magoado se sentindo humilhado conta com o coração conta comigo em qualquer situação te darei a minha mão e estarei contigo e mesmo quando eu não tiver a solução conta com meu coração meu ombro amigo meu ombro amigo meu ombro amigo não esqueça de mim esqueça de mim conta com o meu ombro amigo porque amigos porque amigos são leais e um amigo sempre traz uma palavra de otimismo e de fé amigo de verdade com o meu ombro e o meu ombro amigo e mesmo quando eu não tiver a solução conta com o meu ombro amigo conta com o meu ombro amigo o melhor amigo conta comigo o melhor amigo conta comigo Luca e Lorenzo chega pra cá soninha vem Mari meu Deus do céu você aí de casa tá gostando dessa dupla? fala pra mim como é que faz pra conhecer a história de vocês o Instagram de vocês primeiro gente pessoal quer dizer acompanhar o nosso nosso trabalho pelas redes sociais nosso Instagram é Luca com dois C Luca e Lorenzo vocês podem estar achando lá podem estar seguindo acompanhando todo o nosso material a gente está em um processo de lançamento do nosso EP opções e já lançamos aí quatro músicas de cinco foram quatro falta mais uma que em breve já está disponível pra vocês também né Luca? é isso aí nosso canal do YouTube também é Luca e Lorenzo bem facinho de achar e é isso aí gente acompanha lá o nosso trabalho e segue nós aí vamos aproveitar já vamos fazer uma entrevista com eles o que você quer perguntar pra eles Mari? qual a importância de fazer parte da música? ah eu acho assim que a música é uma arte que o pessoal gosta e a gente poder transmitir isso pro povo isso é muito bom tanto pra nós como pros outros então a importância pra nós é fazer da nossa felicidade também a felicidade dos outros é isso aí gente eu falei CD o tio aqui tá atrasado na história é um EP gente isso é um EP que eles gravaram esse aqui é CD e DVD o EP a gente não fez material assim só por rede social falei que é porque você sabe né a gente é um pouquinho mais velho né a gente é um pouquinho antigo rapaz você ainda é jovem vocês são da atualidade quantos anos vocês estão? eu tô com 16 ele 15 nossa e cantam faz quanto tempo? já faz vai fazer 7 anos vai fazer 7 anos né de carreira e como surgiu a ideia da dupla né dois irmãos cantando juntos como é que foi? a gente se criou no município de Guaraceava em Santa Catarina lá no extremo oeste no interior e a gente foi presenciar o show de Christian Ralf junto com a família e a partir de lá que surgiu o interesse pela música né a gente gostou muito de estar assistindo estar presenciando admirando aquela estrutura a banda as músicas e a partir de lá a gente começou a ouvir música na rádio começaram a quebrar as louças da mãe né porque a gente ficava batendo fazia muito barulho bagunça e a partir dali a gente começou a desenvolver a música na nossa vida entendeu aí a gente começou a fazer os cursos e tal e tá até hoje e fala pra mim vocês houve uma mudança de cidade de onde vocês são? agora nós estamos em Itu mas vocês vieram de onde? a gente a gente se criou em Guaraceava Santa Catarina a gente já morou em Florianópolis e agora estamos aqui em Itu Guaraceava Guaraceava é lá que vocês começaram a cantar fala um pouquinho pessoal de casa é isso aí gente Guaraceava é a cidade onde o povo nos acolheu onde o pessoal gostou do nosso trabalho e a partir de lá que a gente teve ainda mais esperança que ia dar certo e graças a isso a gente já se mudou já pra uma capital maior fomos pra capital de Santa Catarina fomos pra Florianópolis e ainda mais assim com mais esperança de alcançar o sucesso que é o nosso sonho a gente veio pra São Paulo pra continuar os nossos trabalhos e agora estamos em Itu e seguir em frente né se Deus quiser e Mário tem uma pergunta pra eles? pode fazer qual a maior dificuldade pra vocês na música? olha eu acho que dificuldades a gente sabe que muita gente não só na música como em qualquer trabalho qualquer coisa que a gente vai fazer a gente sempre tem alguma coisa que dificulta um pouco mas a gente quando começa o difícil é a gente tentar chegar lá é o trabalho todo desenvolvimento que a gente começa é o esforço até tudo que a gente esforça o trabalho a cantoria tipo agora que tá começando a abrir os shows então começamos a se apresentar aí na região e tá muito corrido isso é uma dificuldade pra nós não muito mas a gente porque a gente consegue dar conta né graças a Deus mas Deus sempre direciona o caminho certo né é isso aí é na vida tudo é um degrau né a gente tem que passar tem que segurar por um exatamente você vai aos poucos né ninguém chega lá em cima porque se você chegar lá em cima muito rápido a rasteira ela pode ser muito grande né também pode ser muito rápido também é exatamente como vocês veem no patamar que vocês veem de evolução e de degrau a degrau vocês moravam em Santa Catarina agora estão em Itu já estão aqui dominando São Paulo e eu tenho certeza que em breve o Brasil inteiro vai ser Luca e Lourenço se Deus quiser amém né vamos deixar as coisas de lado agora vocês vão usar o violão vai cantar vai continuar assim mesmo não não vamos continuar com com as outras músicas lá do assim mesmo não vai tirar nada tudo tranquilo simbora então vamos lá vamos com mais um sucesso Luca e Lourenço aqui ao vivo eu sei que a minha estrela vai brilhar e vai fazer você voltar pra mim lá fora a solidão vai esperar um de nós dois mas não vou deixar você sair daqui do meu orgulho nada vai sobrar vou me entregar de alma e coração e acender a luz que ilumina o nosso amor tirar nosso querer da escuridão eu comprei flores da ela saudade ardendo em meu peito iluminei tudo a vela era um plano perfeito o telefone mas ela viajou ninguém sabe onde ela foi nem quando vai voltar quem sabe foi pro Rio Nova York sei lá acender a estrela de outro alguém num outro lugar comprei flores pra ela saudade ardendo em meu peito iluminei tudo a vela era um plano perfeito telefonei telefonei mas ela viajou ninguém sabe onde ela foi nem quando vai voltar quem sabe foi pro Rio Nova York sei lá acender a estrela de outro alguém num outro lugar um outro lugar um outro lugar um outro lugar um outro lugar obrigado gente mais um sucesso de Luke Lorenzo essa música aqui faz parte do nosso EP tá lá no nosso canal do YouTube só pesquisar Luke Lorenzo deixa eu beber Tô aqui sentado nessa mesa de bar pirando a cabeça de gole em gole não consigo parar não sei se é coincidência ou coisa do amor tá rolando a nossa música no ar só depois da terceira garrafa que me fez lembrar sem querer abrir suas fotos no meu celular e pra piorar o dono do bar aumentou o som e o cigarro que vai tirando o gosto do seu batom e eu abro a primeira garrafa com o esmero do cigarro e eu boto uma foda chanada e regasco no talo pra tentar te esquecer deixa eu beber, deixa eu beber e eu abro a primeira garrafa com o esmero do cigarro e eu boto uma foda chanada e regasco no talo pra tentar te esquecer deixa eu beber, deixa eu beber até o amanhecer Tô aqui sentado nessa mesa de bar pirando a cabeça de gole em gole não consigo parar não sei se é coincidência ou coisa do amor tá rolando a nossa música no ar sem querer abrir suas fotos no meu celular só depois da terceira garrafa que me fez lembrar e pra piorar o dono do bar aumentou o som e o cigarro que vai tirando o gosto do seu batom e eu abro a primeira garrafa com o esmero do cigarro e eu boto uma foda chanada e regasco no talo pra tentar te esquecer deixa eu beber, deixa eu beber e eu abro a primeira garrafa com o esmero do cigarro e eu boto uma foda chanada e regasco no talo pra tentar te esquecer deixa eu beber, deixa eu beber até o amanhecer Luca e Lorenzo arrebentando aqui no palco do programa Juntos com Mari e Fábio Gamboa pega esse microfone aí Mari deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês qual foi o programa que marcou a história de Luca e Lorenzo? foi a gente quando tava começando ainda assim abriu uma porta muito grande pra nossa vida que foi a gente poder estar pisando no palco do Rodrigo Faro no quadro Prontos pra Fama e graças a Deus isso abriu essa porta pra nós assim como depois disso abriu outras várias graças a Deus nosso trabalho começou a aumentar ainda mais e a gente é muito feliz então acho que a gente só tem de agradecer a isso ter acontecido na nossa vida e é isso o programa que mais marcou a nossa vida e assim, vocês sonham em cantar assim com alguém muito famoso gravar um CD, uma música, alguma coisa assim? olha, eu acho que quanto mais melhor né se a gente for conseguindo abrir as oportunidades a gente sonha assim né até porque a gente já gravou com Rick Henner e Jean Giovanni graças a Deus eles estão participando aí do nosso DVD o Kit CD DVD traz aqui pra mim esse DVD meu Deus você quer um sucesso obrigado a nossa assistente de palco vem aqui Maria vem aqui Maria dá um oi pessoal lá de casa vem aqui no meio, dá um oizinho nosso assistente de palco Pessoal, os outros que estão aí acompanham com a gente ela nem fala no microfone aqui Maria, segura aí vamos mostrar fala um pouquinho mais aí pra mim desse DVD desse CD que vocês gravaram quem é o artista, o cantor que vocês gravaram que fez a música pra vocês? o Rick ele compôs duas músicas pra nós e a dupla Rick e Renner gravaram suas músicas com a gente vocês estão fracos ou não hein gente Solinha, quer fazer uma pergunta? faz uma pergunta pra eles quem vocês puseram né pra viver nessa vida suas de programas? quem é o artista, o cantor que inspira pra vocês? a gente, na verdade a gente é fã de todos os artistas né porque a gente se espelha a gente se espelha muito não vai ficar na janelinha não vai lá, fala pro pessoal de casa tem sempre aquela pessoa que você fala vou trilhar acho que esses dois aqui Jean Giovanni e Rick e Renner são as duas pessoas assim que abraçaram a gente abraçaram o nosso trabalho então o que a gente mais se inspira são eles assim como pessoa, como artistas também e é isso mas a gente também é fã de vários outros artistas né a gente não precisa nem estar Estãozinho Chororó Zezé com Marco Luciano e lá vai muitos outros né sertanejo vem deles né nossa, demais são os reis do sertanejo fala pessoal de casa aí as redes sociais telefone de contato como que eles acham o Luca e Lorenzo? pessoal, a gente tem o nosso Instagram que vocês podem estar entrando no contato lá a gente tá respondendo todo dia vocês é Luca com dois C Luca e Lorenzo off entra lá, segue nós comenta lá, ajuda a comentar as publicações que a gente responde também com o maior carinho e também o telefone pra contato a gente vai deixar aí pra vocês pra quem quiser estar contratando aí pra show chamando o seu evento né a gente tem o nosso DDD11 né 98655 9297 né Luca? é isso aí mais alguma pergunta que vocês tem pra fazer? não? é... eu tinha mais uma pergunta mas eu buguei agora gente eu quero agradecer demais a participação de vocês a gente que agradece quer mandar beijo pra alguém aproveita o momento a gente quer primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade agradecer a toda toda a produção aqui por trás por esse programa os nossos pais que estão aqui que sem eles a gente não teria nem chegado aqui e eu quero mandar um abraço especial por uns amigos meus lá da escola que disseram que vão que estão acompanhando né e a Yasmin, o Altair, o Amadu forte abraço coração de vocês e obrigado aí eles já acompanham o nosso trabalho trabalhei já um tempinho e pediram pra mandar um abraço pra eles que estavam ansiosos pra chegar ao programa certíssimo tá certo é isso aí a gente manda um abraço também né a gente agradece demais abraço a participação de vocês eles que vieram de tão longe lá de Itu prestigiar o nosso programa encantar com a bela voz com a bela música de vocês a gente deseja todo o sucesso desse mundão que eu tenho certeza que vocês vão fazer muitos shows você precisa ó, entra no Instagram dele que vocês vão ver cada show que esses meninos fazem meu Deus qualquer dia eu apareço por um deles tá? nossa, já tá convidado que isso qualquer dia eu vou pode falar o site o nosso site tá certo, gente o nosso site www.luclorenzo.com.br lá tem toda a nossa história toda a nossa biografia tudo que a gente já fez na nossa carreira está lá quem quiser conhecer também é isso aí fica à vontade né programa ao vivo assim mesmo tá? aí nós temos as nossas assessoras né? que vão ali falando foi como eu falei né sem os nossos pais nós não estaríamos aqui a mãe já tava ajudando aí a mãe já tá ali ó já tá ajudando fala aquilo gente, brigadão que Deus abençoe as portas do nosso programa estarão sempre abertas para o Lucca e Lourenzo volte quando vocês quiserem uma salva de palmas para o Lucca e Lourenzo obrigado gente valeu gente muito obrigado 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 Fábio obrigado Mariana eu te agradeço valeu Fábio é... nós vamos chamar ele ele tava gravando ontem lá no SBT Interior no programa da Priscila um grande beijo Priscila o pessoal do programa da Priscila Raimelodia Juan Borges Tinderella Doutora Helena a galera todo a galera toda e parabenizar né pelos seus 30 anos de SBT Interior e ele vem pra quebrar tudo aqui no palco chama aí ele Mari deu branco Patrick Ferreira pode chegar pra cá tudo beleza Patrick? e aí galera vamos arrasar hoje? vamos arrasar por quê? porque a vida não é uma só né não tem replay e o Estevado Estevazá tá aí né simbora Patrick Ferreira é ao vivo aqui no programa Agentes Colar e Fábio Gamboa Estevazá 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 é a nova do Patrick que chegou para vingar dança, dança vem dançar dança, dança vem dançar a vida não tem replay se ligue no que eu te falo fez dançar até o mião e aí veste sangralo é o galete Estevazô esta não fez corpo mole se o Patrick dançou até no Celso portióde se o Patrick dançou até no Celso portióde ei você dai ei você daqui se o Patrick dançou fez dançar até Kelly se o Patrick dançou fez dançar até Kelly se o Patrick dançou fez dançar até Kelly a vida não tem replay se ligue no que eu te falo fez dançar até o mião E aí veste cas poke se avale estevazá Escavar, escavar, é a nova do partido que chegou para ficar Dança, dança, vem dançar Dança, dança, vem dançar Dança, dança, vem dançar Escavar, 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 é a nova do partido que chegou para ficar Dança, dança, vem dançar Dança, dança, vem dançar A vida não tem repente, se ligue no que eu te falo Fez dançar até o mião, e aí pede sangalo Péu de arete, estrelas ou pestas, não fez corpo mole Se o Patrick dançou até no Celso, curte-ole Se o Patrick dançou até no Celso, curte-ole Ei, você daí Ei, você daqui Se o Patrick dançou, fez dançar até que é ligue Se o Patrick dançou, fez dançar até que é ligue Se o Patrick dançou, fez dançar até que é ligue A vida não tem repente, se ligue no que eu te falo Fez dançar até o mião, e aí pede sangalo Estrevas, estrelas ou pestas, é a nova do partido que chegou para ficar Dança, dança, vem dançar Dança, dança, vem dançar Dança, dança, vem dançar Mais um sucesso com o Patrick Ferreira Vamos lá, vai sair o som Olha só, olha só, olha só Preste atenção Não, não tem catucadão Não tem arrego certo Com o Patrick é diferente O Rebolada é um sucesso As novinhas do baile Preste atenção Estrevas a geral Com o Patrick até o chão Estrevas a geral Com o Patrick até o chão Sucesso na TV Rebol SBT Ídolos, acho que você pode perceber Se ela dança, eu danço Preste atenção O Patrick vai mandar Geral com a mão no chão Olha só, olha só, olha só Preste atenção Não, não tem catucadão Não tem arrego certo Com o Patrick é diferente O Rebolada é um sucesso As novinhas do baile Preste atenção Estrevas a geral Com o Patrick até o chão Estrevas a geral Com o Patrick até o chão Estrevas a geral Sucesso na TV Rebol SBT Ídolos, acho que você pode perceber Se ela dança, eu danço Preste atenção O Patrick vai mandar Geral com a mão no chão Olha só, olha só, olha só Preste atenção Não, não tem catucadão Não tem arrego certo Com o Patrick é diferente O Rebolada é um sucesso As novinhas do baile Preste atenção Estrevas a geral Com o Patrick até o chão Chão, chão Estrevas a geral Com o Patrick até o chão Chão, chão Sucesso na TV Record SBT É com o SBT Ídolos, acho que você pode perceber Se ela dança, eu danço Preste atenção O Patrick vai mandar Geral com a mão no chão Olha só, olha só, olha só Preste atenção Não, não tem catucadão Não tem arrego certo Com o Patrick é diferente O Rebolada é um sucesso As novinhas do baile Preste atenção Estrevas a geral Com o Patrick até o chão Chão, chão Estrevas a geral Com o Patrick até o chão Chão, chão Chão, chão Chão Sai do chão Brasil Patrick Ferreira É ao vivo Sucesso na TV Record SBT Vígula, luz Acho que você pode perceber Se ela dança, eu danço Preste atenção Patrick vai mandar Geral com a mão no chão Chão, chão Chão, chão 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 Aqui hoje Patrick Cansado aí Patrick Vem Soninha Meu Deus do céu Olha A academia de hoje Acabei de fazer Eu fiquei cansada Só de olhar Patrick Da onde você tira tanto fôlego Por que eu tô morrendo? É da vida Da vocação Da arte Do amor pela arte De tudo Porque Tantos problemas que a gente tem, né Então a gente tem que Não pode passar isso pro público Tem que passar a felicidade Né Isso é Patrick Ferreira, né É alegria Porque a vida É uma só Seja você e a raza Nunca seja o outro Porque ser o outro É inveja, é olho grande E nós artistas Temos que nos unir Parar com essa palestrada De olho grande De inveja Que não leva ninguém a nada Todos nós Temos da mesma classe Artística E os diretores Atores Produtores Todos tem que ser unidos Porque se fosse todo mundo unido Tava todo mundo lá em cima E arrasando Agora me diz aí O que você julga ser mais importante Na música? Na dança E na dança também Primeiramente eu acho que tem que ter muito estudo, né E além disso Além do estudo Conteúdo Porque qualquer porcaria Não pode fazer sucesso Nossa Porque letra É mais importante Do que Falar coisas que não devem na música E fazer sucesso Tá erradíssimo isso Ô Soninha Quer perguntar alguma coisa Para o Patrick? Opa Liga o microfone Não, vamos ver Tá ligado? Pergunta para ele aí Soninha Faz a pergunta aí Patrick De quem você Inspirou Essa vida sua De alegria Olha Boa pergunta Soninha da Ananinho Na verdade Acho que não tem uma pessoa específica Acho que veio de Deus mesmo A vocação Vocação E fala pessoal de casa Quantos programas de televisão Você já participou? Os programas de televisão que você participou? Na verdade Já foram mais de 22 Já perdi as contas Eliana Ratingo Gugu Silvio Santos Programa do Jacaré Agora Programa Juntos com Mário e Fábio Programa da Priscila Seja você Você em Foco Vários Ídolos Astros Que eu não posso esquecer Que são os meus percussores Meu carro-chefe Vem do Ídolos e do Astros Que eu agradeço muito A Record SBT por isso Pelo talento Pela vocação Daquela TV Também Que é a TV mais feliz do Brasil Realmente SBT Todo mundo que trabalha lá é feliz A gente se sente bem Feliz Sabe? Então é maravilhoso Estar lá Então O meu Instagram É patrickferreira.oficial Tive uma perda De seguidores agora No YouTube Mas Isso aí Deus está resolvendo Porque O meu talento Nunca vai perder Os seguidores Hackearam lá Meu YouTube Mas Duvido Hackear a vida De Patrick Ferreira Hackear a vocação dele Hackear a originalidade dele Porque eu sou original Sem copas falsificadas Porque Falsos Tem muito por aí Quero ver Como conseguir um Patrick Ferreira Igual aqui Fala Mário Quer falar alguma coisa? Fala bonito demais Quer falar alguma coisa Mário? Além dessa carreira que você segue Tem mais alguma que você é ou você queria? Que eu queria seguir? Além dessa? Sim É, eu já sou ator Cantor Dançarino Apresentador Também do meu programa Patrick Ferreira Show no Instagram Eu acho que está bom Porque é muita coisa Já para fazer Parabéns pelo seu Além disso Já sou meu produtor Meu empresário É tudo comigo Porque não confio Porque não confio Porque é maldito homem Confia no homem Tem isso também E esses empresários E produtores Só querem tirar dinheiro De você Não te alavanca Para lugar nenhum Sabe? Ainda mais que ver Que a pessoa é boba Entre aspas Porque bobo Eu não sou Eu sou inteligente Só que Eles muito Muito que Meio que Não acreditam Na minha inteligência Sabe? Pois eu acredito Não é à toa Que você está aqui hoje Né? Acredito também Patrick Deixa uma mensagem Para o pessoal de casa Que sonha em cantar Sonha em interpretar Sonha em estar na música Ou na televisão Primeiramente Você não pode Se preocupar com o outro Tem que se preocupar com você E também Você mesmo Fazer a sua carreira Fazer ao vivo No YouTube No Instagram No Facebook Principalmente Instagram Agora que está mandando E não se preocupar muito Com as emissoras grandes Porque elas Já tem um público Delas Entendeu? Então Se você ficar se preocupando O tempo todo com elas Você nunca vai ser artista Você tem que ser artista Da sua forma Da sua maneira E vai ser visto Por alguém Entendeu? Então você sempre Se autovalorize Se auto Seja você Patrick Deixa seu telefone de contato Seu Instagram novamente Para quem quiser te contratar 219-8800-8327 É o zap Instagram Patrick Ferreira Ponto Oficial Youtube Patrick Ferreira Ponto Oficial TikTok Patrick Ferreira Tá bom? Patrick eu quero agradecer Demais a sua presença Você abrilhantou O nosso palco Colocou todos nós Para dançar Trouxe a alegria Que esse programa Estava precisando Mais do que nunca Muito Muito obrigado As portas Do nosso programa Sempre estarão abertas Para você Obrigado Fábio Você também é um talento Você sabe disso Trabalhamos lá No Seja Você E depois no programa Da Priscila Juntos E a gente vê A sua originalidade De verdade Que você é um artista Que valoriza o outro artista E eu acho que isso É mais importante Na carreira artística Como eu falei A união Porque Para que a desunião? A gente não vai conseguir Nada com a desunião Só com a união Mas a gente seguindo junto Tudo se encaixa E a gente vai crescer juntos Obrigado Patrick Ferreira Uma salva de palmas galera Obrigado Ate palmas aí João Vatapá Vem pra cá vocês Gente eu quero falar agora Do João Vatapá Ele que veio Diretamente Do Diarinho da Penha Nosso amigo Nosso presidente A gente deixa o nosso abraço Obrigado pela presença Pela visita Ele não quer aparecer Não gosta de aparecer né Soninha? Não gosta de aparecer Toda vez O que você tem que falar Do João aí Soninha? O que eu tenho que falar Do João O João é uma pessoa maravilhosa Sabe? Você está achando Que eu estou puxando o saco Está puxando o saco Não pode nada Que aumento de salário Fala aí Mari Você não acha Mari Fala alguma coisa Mari Estou achando Estou achando E trabalha lá no Diarinho da Penha Junto com a gente O padrão tem que ter Dá um salário aumento Vem aqui Vem João Vem um minutinho aqui Para a gente Um abraço de você Vamos aproveitar Também agradecer a Lori Também que a gente conheceu No Diarinho da Penha Ela que está aqui Ajudando na edição Dos vídeos Para postar no Instagram Está ajudando na fotografia Lori, muito obrigado Que Deus te abençoe Muito sucesso para você Que venham muitos e muitos trabalhos E vamos lá Vamos continuar No nosso programa então Chega para cá Ele que vai cantar Encantar o nosso palco Rafael Dutra É o rei do brega Isso? Oi O rei O cara do brega O cara do brega Olha o estilo Olha o estilo dele Olha o estilo dele Eu sou lá do interior É o cara do brega Rafael Dutra Rafael Dutra O cara do brega Todo romantismo é brega Viu? Sim Lembra Roberto Carlos Eu sou aquele amante A moda antiga Todo romantismo é brega Então vamos lá? Vamos embora Ao vivo Alguém compromissado Rafael Dutra O cara do brega Essa música é nossa Alguém compromissado Para todo o Brasil Carente de amor Eu me encontrava Mas tudo acabou Com sua chegada Fiquei paralisado Olhando pra você Toquei em tuas mãos Comecei a tremer Era o meu coração Era o meu coração Chamado por você O que faço agora? Agora sou mais um Apaixonado O que faço agora? Pra ter você Comigo Do meu lado Oh Deus Sei que é pecado Gostar de um homem Compromissado Oh Deus Sei que é pecado Gostar de um homem Compromissado Rafael Dutra Rafael Dutra Ao vivo Fiquei paralisado Fiquei paralisado Olhando pra você Toquei em tuas mãos Comecei a tremer Comecei a tremer Era o meu coração Era o meu coração Era o meu coração Chamando por você O que faço agora? O que faço agora? Agora sou mais um Apaixonado O que faço agora? Pra ter você comigo Do meu lado Oh Deus Sei que é pecado Gostar de um homem Compromissado Oh Deus Sei que é pecado Gostar de um homem Compromissado Oh meu bem Mais um sucesso Do cara do brega Rafael Dutra Ao vivo Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Essa noite eu vou Falar com seus pais E quero saber Se eles concordam Se eles concordam Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que eles não vão Aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Essa noite eu vou Essa noite eu vou Falar com seus pais E quero saber Se eles concordam Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que eles não vão Aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho sangue cigano 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 Só porque... Ave Maria, bom demais! Ué! Rafael Dutra, ao vivo! Ave Maria! Ô, paixão! Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Costando foto na sua rede social Cheia de bruxa e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece Cabeça Branca A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Costando foto na sua rede social Cheia de pose e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece Rafael Dutra, ao vivo Jogamos juntos com o Mari e Fábio na boa Agora a Soninha da Laninho Dançarina, Soninha da Laninho A champanhe Rafael Dutra, uma salma de palmas, galera Jesus arrumou duas dançarinas O cara do brega tá demais Fala a verdade, hein, Rafael Dutra É bom demais, né? Primeiro, agradecer vocês Fábio Gamboa, pelo carinho, né? De nós estarmos aqui Ela E uma alegria muito grande Nós que agradecemos, né? Afinal de contas, vocês abrilhantam o nosso programa Sem vocês, nós não somos nada, né Mari? Não é à toa que a gente criou Juntos com o Mari e Fábio Gamboa Já chegou a Soninha pra acrescentar Você viu a nossa apresentadora? Linda demais, linda demais Logo, logo vai ser Juntos com o Mari e Fábio Gamboa E Soninha da Laninho Isso, 2022 Deixa eu falar rapidamente da nossa data Pode falar Nós vamos estar dia 26 Em Caraguatatuba Um grande show, Rancho do Borges Rafael Dutra, o cara do brega Chegando aí, gente Dia 26 E dia 27 Ubatuba Rancho do Mineiro Rafael Dutra, o cara do brega Chegando aí Dia 4 Eu vou estar na Ilha Bela Alô, rancho da... Só na praia, hein? Só na praia E tamo chegando aí E tamo chegando aí E tamo chegando aí E vamo pra frente Mas dá até mais um carinho daqui Quer fazer uma pergunta? Dia 10, tatuapé, né? Tá contratado já Tatuapé Tamo chegando Tatuapé É, o meu empresário Tatuapé pertinho de casa Se der, dá uma passadinha lá Tamo próximo Tamo próximo Faz a pergunta, Mari Pergunta pra ele Onde você tirou esse... Esqueci agora Cara do brega Cara do brega Na verdade, o que ela queria saber O que é brega? O que é brega? Então, ela é... É, eu quero saber o que é brega Dizer pra você o seguinte Todo romantismo é brega, né? E nós estivemos na Band TV Band Vale do Paraíba No canal aberto Programa Sim Que era lá o Recordação em Sertaneja Onde eu recebi muitas pessoas Lá com a gente No nosso programa Amado Batista Amigo do Rafael Dutra Zezé de Camargo e Luciano E por aí vai O cara não é fraco não, né? Algumas estrelas Que passaram conosco por ali E ali naquela ocasião Nós trazíamos o show Recordação em Sertaneja Sim O qual eu quero mandar um abraço Pra todas as cidades Que nos abraçou Naquela ocasião 2018, 2019 Muitas estrelas conosco Bruna Viola Muita gente legal E aí a gente Foi fazendo esse trabalho Aí agora nesse nono CD Que nós estamos Depois que eu cheguei de Portugal Isso, nono CD Aí a gente Meu irmão Valdirigo Nosso produtor Presente, empresário Obrigado pela presença Nós definimos que Eu gosto muito de música romântica Gravei agora nesse CD Você pode ver Tem cinco músicas do Amado Que ele me autorizou Amado Batista Um beijo pra você Um abraço E teve muito carinho Com o Rafael Dutra Aí ele me conversando Rafael Dutra Lança agora O cara do brega Aí eu lancei o Rafael Dutra O cara do brega E desde já agradeceu Os contratantes Que já tá levando nós Pra todas as cidades Ó, é isso mesmo Alguma pergunta, Mari? Sim Como você enxerga Sua carreira daqui Cinco ou dez anos? Olha, isso é É uma pergunta Bacana Que eu posso te responder Assim, não só pra mim Como que eu enxergo Minha carreira Daqui cinco, dez anos É pra todos Que estão nos assistindo É Eu sempre costumo dizer, Mari Que nós estamos Sempre, todos nós Na mão de Deus, né? Nós estamos todos Na mão de Deus Então O que vai acontecer É É tá na mão de Deus Agora a gente vem Trabalhando pra isso Pra que as coisas aconteçam Com muita humildade Vem trabalhando Pra que as coisas aconteçam Acredito que O cara do brega Vai viajar muito pro Brasil Amém Amém E tem alguma coisa Mais que queira falar Que a gente não perguntou Pra acrescentar Sim Quero 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 agradecer aí O pessoal da rede social, né? E mandar um abraço Pro Thierry Que é meu amigo Me ligou Falou Rafael Dutra Eu acabei Eu tô estourado Com a música Cabeça branca Pra todo o Brasil É um baiano Abraço Thierry E nós conversando Abraço Thierry E ele falou Rafael Dutra Eu acho que a música Cabeça branca Vai ficar bacana No seu CD Com o cara do brega É uma música brega É um balancinho E eu fiz uma produção Nessa música Que é um órgão Um órgãozinho Então essa música Nós estamos entrando com ela Eu quero agradecer ele Nesse momento Que me autorizou A gravar o Cabeça branca No estilo brega Que nós estamos levando Para o Brasil Aproveitando rapidamente Sim Quero dizer também Um abraço especial Pra um grande amigo Nosso aí Pode mandar Que foi o que abraçou O Rafael Dutra Aqui em São Paulo Que é o cara da mandioca O rei da mandioca Ele é o rei da mandioca Aqui em São Paulo E ele tá patrocinando nós Ah, olha isso O rei da mandioca Ele viu fazer um show agora Nós estivemos em É, nós estivemos em Parelheiros Nós estivemos em Parelheiros Num grande show Do Rancho da Jandira E lá no dia 7 Quando terminou o show Ele falou Rafael Dutra Quero te patrocinar Abraço o rei da mandioca Você é nós Estamos juntos É o cara que mais Vende mandioca Aqui em São Paulo E onde ele fica? Ele fica aqui em Santana Já tá vendendo aqui Já vamos faturar Raul Gil Só bora Vem pra cá Já passa o contador Também Quer comprar mandioca Já passa o contador Comprar mandioca Pra tomar aqui E dizer que algum contratante De show aí Que quiser levar o Rafael Dutra O cara do brega Ó, comigo não tem problema nenhum É fácil contratar nós É uma alegria Nós estarem na sua casa De show É muito fácil, tá? Nós vamos aí Nós fazemos na bilheteria Nós fazemos qualquer negócio Passa o telefone novamente Nós levamos nossos bailarins Nossa banda e vamos embora Passa a sua rede social Seus telefones Bom, eu tô no 011 97450 2972 Tá bom? Ó, 011 97450 2972 Valdirigo Produções E nós vamos aí Fazer a festa pra vocês E no Instagram Eu quero falar do YouTube Tá? A música agora Alguém Compromissado Está no YouTube Você que quiser Procurar nós no YouTube É só colocar lá Rafael Dutra Alguém Compromissado Dá um like Mandar um abraço especial Puneira Ivan Silva Se você me permite Do programa Festa Popular Aonde esse cara me ajudou muito Vai ser gravado terça-feira Tive várias vezes lá no programa dele É, eu vou tá lá Vai gravar terça-feira Você vai tá lá Meu amigo Zeca Fonseca O doceiro do patrão Silvio Santos vai tá lá Que lindo Pode bater um papo com ele Um abraço, Zeca Rafael Dutra Eu quero agradecer demais A sua presença Obrigado por abrilhantar O nosso programa Oi? Dá o close no CD Pode, pode Dá o close no CD E eu quero agradecer demais As portas sempre estarão abertas Muito obrigado Valeu Rafael Dutra Fábio Olha gente O programa é ao vivo Então tem alguns errinhos nossos Aqui hoje A gente tava numa correria danada Mas a gente fez com muito carinho Com muito amor Quero agradecer a presença do João Vatapá Diretamente de Jardim da Penha A Lore que estão aqui Fala aí vocês O que vocês acharam do programa Fala aí Soninha Pessoal de casa Está uma benção Cada dia mais maravilhoso Olha Soninha E eu vi você lá Grudou no Luca e Lourenço Olha Soninha Oh meu Deus Muito cheirosinho Não dá pra ficar sem agarrar ele Essa Soninha tá demais gente Mari, você não percebeu Mari? Eu percebi Eu fiquei assim Fingindo que não tava olhando Ela aqui ó Oi Bom e nós temos aqui E ó meu programa Ela que é apresentadora Do programa Top de Verdade Que é das três Ela tá fazendo aniversário hoje Eu deixo com você Convida ela pra vir pra cá Pro palco agora Laura Sali Salva de palma galera Aniversário da Laura Sali Vamos comemorar aqui Juntos com a gente né Laura Boa tarde gente Olha um prazer Tá aqui nesse programa Maravilhoso viu Estava acompanhando ali E tá Top de Verdade Salva de palma Nosso programa também Tá Top de Verdade Laura você conheceu Nossa Soninha não é meu amigo? Eu conheci hoje Tava vindo ali Arragando hein Soninha Vamos cantar parabéns pra Laura Todo mundo Parabéns Peraí que eu tô no som da música Ó Lembrando que é o nosso programa Que já começa o Top de Verdade hein Especial de aniversário Muitos anos de vida E o parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns E o parabéns pra Laura É tudo Então como é que é? É É É Pique É Pique É Pique É Pique Laura Laura Salta o sol de tempo A musiquinha final aí Laura Salles Parabéns Felicidades Que Deus te abençoe Que seu programa já tá há anos aqui Na Amaral TV Fazendo o maior sucesso Que Deus te dê muitos e muitos e muitos anos de vida Está convidadíssima pra estar sempre com a gente Olha Muito obrigada viu Desejo todo o sucesso do mundo aí Com esse programa maravilhoso Super animado E se prepara que a pós aqui vem o Top de Verdade hein Ao vivo hein Aê Quer falar alguma coisa? Não Então Ela vai ficar aqui pra encerrar o nóis Então a Laura vai ficar aqui com a gente Vamos encerrar o programa Obrigado você de casa Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Obrigado a todas as pessoas que ambientaram o nosso programa Obrigado a Diana Penha Obrigado a Rafael Dutra Lori Maria Antônia A família da Laura Salles A equipe do Rafael Dutra Meu gente Luke Lourenço Patrick Ferreira Vem Patrick Ferreira Ele que veio diretamente no Rio de Janeiro Estava no SPT no interior Vem aqui apelantar o nosso programa Laura Salles passa suas redes sociais Vem o Rafael também Olha Então vou passar assim Facebook Laura Salles O Salles com 2Ls Instagram Laura Salles Oficial Tudo junto E a página do programa onde vai rolar aquela live É Laura Salles Flor Acha todo mundo lá Ao vivo daqui a pouco Laura Salles Com o programa top de verdade Obrigado Brasil Beijo Beijo Parabéns Parabéns Felicidade Deus te abençoe Valeu Obrigado Brasil Tchau Amor Tchau Tchau